Música Oi gente, aqui é a Vissirubu e até mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer vocês mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte galera, estamos um minigame aqui, um minigame muito legal Porém, estamos no nosso quadro segredo de escola E dessa vez o participante é o Kib Fala evitoreiros, oi, como é que é? Eu não entendi esse negócio de segredo não É, segredo mano, você vai ter que contar um segredo que aconteceu no seu colégio Que você fez, sei lá, alguma coisa que aconteceu e que, sei lá mano Como é que é, já começa falando? Já começa falando Então né pessoal, vem cá, já pega a pipoca aí, já vem pra cá no cantinho Que o povo não pode ficar sabendo o nosso segredo não Ah, tá bom, tá bom Então, é o seguinte, quando eu estive na escola uma vez É, eu fui lá na sala de aula Óbvio Aí eu fui entregar meu trabalho para o professor Certo O que acontece? O meu amigo, meu amigo não, porque o cara não era meu amigo Mas enfim, o cara que estudava comigo Passou a mão na minha bunda Você entendeu o nível disso? Aô, bundão do Keybox Sabe o que eu fiz? É Eu peguei e dei uma cadeirada nele Linda Você pegou tipo Pô Sabe a desgraça Minha bunda é só minha Eu não fiz isso, eu não fiz isso Olha pra mim Olha como é que eu fiz Passa a mão na minha bunda Já bati no cara Nossa, eu dei uma cadeirada linda nele Peguei uma mesada nele também Eu ia bater nele só que os caras me segurou Ah, enfim Eu fiquei cinco dias banido na escola É sério, mano? Você ficou suspenso? Fiquei cinco dias suspenso Eu tive que pagar também uma parada lá e tal Meu Deus, mano Indenização pra um leque? Não, é porque eu bati nele Aliás, sem querer a cadeira bateu na janela e quebrou e tal Meu Deus O cara fez a cagada completa, tá ligado? Foi triste, foi triste Imagina o Keybox Não, na verdade não foi Porque eu fiquei feliz pra caramba Meu Deus, mano Não que eu gosto de dar cadeiradas Tá bom, então Caraca, galera Dessa vez estamos aqui no TNT Run O Keybox já contou o seu segredo E nós vamos jogar um TNT Run hoje, né, Kibe? Peraí, você não vai contar o seu segredo, não? Não, é só o do participante Ah, tá bom Mas enfim, bora lá De vez em quando eu vou contar algum segredo, beleza? Então vamos entrar na partida e nós já voltamos Beleza, galera Começou a partida aqui Meu Deus Meu Deus, faço que morrer agora Bibi Hã? Salva, pelo amor de Deus Eu não sei jogar isso aqui, não Não sabe jogar? Meu Deus, cara Não sei É só como é que é? É só andar? É só correr? Ah Só corre, velho Só corre Lembrei, lembrei Qual minigame é esse daqui Meu Deus, o servidor tá mais lagado que uma porca, velha Nossa, tá um lag aqui, hein Não tá lag? Hypixel Já foi melhor em Hypixel Já foi bem Já foi bem, não é mais Já foi bem melhor Meu Deus, calma Kibox Você me matou, Kibox Eu matei você? Na verdade, eu caí do primeiro piso Ah, mas eu queria ter te matado, pra ser sincero Nossa, Kibox Sério, mano Eu não vou mentir Eu queria ter te matado Porque eu ia ficar um pouco mais feliz Porque eu nunca matei ninguém disso aqui Kibox Oi Eu só quero dizer assim Eu sou muito bom nesse jogo Eu não sei porque eu morri pra você, sinceramente Eu acho que é porque eu tava... É porque você é ruim Não, é porque eu sou melhor do que você, é diferente Você é melhor do que eu no Scarborough, só Ah, só no Skywars Só Tá bom, Kibox Então, tem alguns outros minigames, tipo Eggwars Deixa eu ver o que mais Egg o quê? Deixa quieto Você sabe como é que eu não sei falar isso aí Eu não consigo falar Wars, galera Eu não consigo Mas eu fiz Skywars Crescuals Skywars Eggwars Vivi Vou contar mais um segredo Vocês ficam me zoando por causa eu não sei falar Wars Esse é um segredo Wars Wars Não é A É Wars Skywars Eu não consigo falar isso, sério Eu juro por Deus que eu não consigo falar isso O Wars 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 Wars, exatamente Wars É sim? Fácil? Skywars Nossa, era fácil se eu não sabia? Era fácil se eu não sabia Mas como é que é? Eu esqueci, eu terminei essa Skywars Wars É Ah, moleque, tô aprendendo a falar os ingresos Vai, fala, fala, fala Skywars Boa, moleque Ah, moleque, falamos Uh Ensinando o cara a falar Skywars, mano Ah, caí, velho Caí, velho Você caiu? Cai, bebê Totalmente, você morreu? Totalmente Eu fui pro Void Tá, queria dizer que tem eu e mais duas pessoas Ô, Gia, não Tava gravando com o Gia agora Agora eu tô falando Gia Aqui Apaixonada por amor Ah, óbvio Mas enfim Vamos ser sinceros Eu tô bastante feliz que você me ensinou a falar isso aqui Skywars? Exato Fala Eu não vou falar de novo, não Fala, por favor Skywars Fala, fala de novo Skywars Boa Mano, aprendeu Eu não entendi de falar, sério Tô muito feliz Boa, parabéns Aí galera, ó Já sabe Nos meus vídeos agora eu vou aprender a falar Ô, ô Quem ganhou? Quem ganhou? A Bibi Ela é youtuber Isso foi sorte Isso foi sorte Eu não acredito nisso Tá, galera Então vamos pra próxima partida Que box? Bora, só vamos Só vamos Beleza, galera Começou, né, Kibe? Você é louco Eu quase caí aqui, velho Ai, ai, ai Sai daqui, cara Mano, na moral Não dá Mano, o High Pixel Dá uma malagada muito Oi, que box? Oi, Bibi Cai aí Você caiu? Você não caiu Nem eu Não Caiu? Não Caiu Vai cair agora Vai cair agora Vai cair Oi, Bibi Oi, Bibi Oi, Bibi Oi, Bibi Tô fugindo, tô fugindo Tô vazando Ah, Gi Você fechou ali Meu Deus Agora que bom Que a gente vai ter que voltar um contra o outro aqui Fecha Tô nem aí Você vai cair Ah, vou? Eu vou sobreviver isso aqui Ah, é? Tá me desafiando, Bibi Eu tô desafiando Desafiando a vida Não 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 comece com isso, não Sério Mas agora é sério Você tá me desafiando Não Oi 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 O quê? Quase que eu morri Quase que eu morri agora Juro Não escutei Ai, 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 ai Meu Deus Quase que eu morri Kibi, só tem dois andares, mano Não, não Não tem dois andares, não É que a gente caiu de primeira soma Nossa, só diga uma coisa Sobreviva lá a morte É muito difícil esse mapa, juro Muito difícil? Muito É difícil Nossa Nossa Não Bibi, tchau Tchau, Bibi Tchau, eu tô vivo Eu tô vivo E agora? Eu tô trancado Meu Deus Nossa Meu Deus Ai, tá ficando sem bloco Você morreu, não? Tô viva Você não morreu? Não Nossa, caí Nossa, eu tô vivo também Tô vivo Meu Deus do céu, Bibi Eu não sei o que eu faço mais Não tem nenhum bloco aqui pra Perdoe Morri Não morri, já era Morri Você morreu também? Não tinha mais bloco Nossa, que bom Esse mapa é difícil A gente já foi melhor Vamos ser sinceros Sabe por que esse mapa é difícil? Porque tipo A galera começa a andar E aí tem uma passarela muito pequena E aí perde os blocos E fica tipo encurralado Sabe o que eu acho? Hã? Choro Isso é choro? Isso é choro Putz, mano A gente já foi melhor do que isso aqui Vamos ser sinceros Oh, Red School Pra Underline Pra PVP ganhou Parabéns 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 não Porque eu queria ter ganhado Você não deixou ganhar Então, sabe? Aquela amizade É a vida, né, Keybox? Então vamos pra próxima partida Beleza, galera Entramos aqui em uma partida E, mano Ferrou, Keybox É o mesmo mapa, velho Eu não gostei desse mapa Assim, sincero Detestei esse mapa HyPix Eu crio um mapa pra mim Pelo amor de Deus O mapa Keybox Exato Vai ser um mapa Um X Vai ter que ser um X Sensacional, mano Não sei Aí, ó Pode chamar o Totó Pra batalhar comigo, sabe? Porque eu sou o melhor marido de todos Ah, é? Exato Tá bom, então No próximo episódio De Marido vs Marido Você vai ganhar dele no TNT Run? Eu ganhei dele no Skyros Porque eu não iria ganhar dele no TNT Run Nossa Então, sabe? Tá bom, então Bibi, você sabe que eu sou o seu melhor marido? Ah, é? Não sei, sincero Sabia disso, não Bibi Oi Você sabe disso? Ah, eu não sei Você sabe disso, Bibi? Não, eu não sei Sabe? Vamos ver, então Ah Vamos ver Então vamos ver Mano, eu... Você já morreu? Óbvio que não Tem mais nove players só Você morreu? Não Só diga uma coisa I am alive Sobreviva Irei sobreviver Até o final? Até o final Até o final? Nem que seja a última coisa que eu faço da minha vida Caramba, caí Suspense Ah, meu Deus, caí, não Não Bugou Caraca, tem cinco pessoas ainda, velho Eu morri Eu não acredito nisso Bibi, ganha Pelo seu marido, ganha Vai Quatro pessoas Meu Deus, Bibi Ganha isso aí Ganha pelos seus inscritos Pelo meus inscritos Ganha pelo gordo do gag Pelo gordo do gag Pelo... Pela gordinha da Bibi Pela gordinha da Bibi Pela obesa da coelha Por todo mundo Vai falar com ele Meu Deus Seu bom é a fala Você perdeu? Não Tô viva Mas então Pela gordinha da coelha Pela gordinha da coelha Pelo gordinho do resende Pelo gordinho do resende Pelo poque Pelo poque Total, Jean Pelo total, Jean Pela DR Pela DR Pela Miss Pelo caso Pelo Fox Pelo todo mundo Perdi Esse pelo aí Ficou só pelo pelo mesmo Vai nascer pelo na pessoa Morre Rui 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 Ah, mano Não acredito Ah, mano Eu tô bem triste, na moral Sério que você tá triste? Não fica na bad, vai Só chora Esse show O seu tá mais feio Que sonho de padaria Sonho de padaria Ah, mano Eu tô muito triste, na moral Perdemos Perdemos, Kibe Você acha que eu tô triste Por causa disso? Acho Não, eu sou o rei de Skywars Ah, tá bom Como que é? Skywars Não Wars 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 Eu não consigo falar isso Skywars É sério Não consigo falar isso Mas, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Kibe Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão a vocês E... Falou! Falou!